E continuando nossa viagem pelo Norte Fluminense, hoje nós estamos indo em direção a Campos. Meu nome é Adriana, sou do Viajando Compune e levo você para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. Com uma população de aproximadamente 511 mil habitantes, a cidade de Campos fica no norte do estado do Rio de Janeiro. Na visita de hoje mostraremos alguns pontos importantes da cidade. Iniciaremos este vídeo mostrando onde em 1865 foi comprado o terreno para a construção da igreja e seus jardins. Essa é a igreja de São Benedito. E aqui é o interior da igreja de São Benedito. E aqui a gente está entrando para mostrar para vocês um pouquinho do Jardim São Benedito aqui de Campos. No interior do Jardim São Benedito fica o prédio da Academia Campista de Letras. A academia foi fundada em 1939, porém, em 1948, passou a funcionar no prédio situado dentro do Jardim São Benedito. Passamos também no centro da cidade pela Catedral de São Salvador, construída em 1929. Em frente fica a Praça de São Salvador. Aqui na frente é o Palácio da Cultura de Campos. Aqui é a Avenida Pelinca de Campos, que tem um comércio bem movimentado, com boutiques e lojas de um modo geral. Hoje a gente resolveu almoçar aqui no Baby Beef, que é bem legal. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Tem uma pegada de uma comida mais natural. E aí agora a gente vai aqui na Brigadeiria, que está super recomendada. Vamos ver os doces gostosos de Campos por aqui. Nossa, os doces são divinos. E aí aqui na Brigadeiria e Algo Mais, a gente tem tantos doces, como tem também artigos para vendas, como esses pratos de Páscoa, que estão lindos, de coelho. E aqui na cidade de Campos, nós queremos agradecer a Joeria pela acolhida que nos permitiu ver a cidade. E não poderia deixar de mostrar para vocês esta área onde fica o antigo fórum e atual Câmara de Campos. Para o Municipal de Campos. Pode dobrar ali. O próximo prédio, a Vila Maria, foi construída em 1918 por Atilano Crisóstomo e dada de presente à sua esposa. Maria Queiroz de Oliveira não tinha herdeiros, por isso deixou em testamento que a primeira universidade que viesse a ser instalada em Campos deveria funcionar ali. Em 1993, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UEMF, passou a ocupar o prédio. O Jardim em Frente foi parte da residência do Barão da Lagoa Dourada no século XIX. Em novembro de 1880, a residência foi adquirida pela Câmara Municipal de Campos para funcionamento do Liceu de Humanidades de Campos. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco da cidade. Se você chegou até aqui, deixe um like. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima. E tchau! E aqui eu passei na residência onde morei na minha infância. Música Música Música